E na Cozinhas Inteligente eles não fazem só cozinha não, armário por exemplo, como eles estão podendo conferir, eles fazem para você gabinete para banheiro também. E uma dica sempre legal, quando você chega na Cozinhas Inteligente, você pode trazer as medidas, eles vão fazer o projeto por computador, porque todos os vendedores são projetistas. Então isso é ótimo, por quê? Porque você tem uma ideia de como realmente vai ficar a sua cozinha, não é? Como vai ficar uma cozinha que você sempre está aguardando, é um sonho seu, então você vai ver na hora como vai ficar, sai direto pelo computador. E eles tem uma promoção imperdível nesta semana, hein? Não vou perder, hein? A entrada com o chequinho direto para dia 5 de novembro, e sobre esses preços que nós vamos passar, você vai ter 10% de desconto. Por exemplo, esta cozinha é uma Piemont Delano, 10 parcelas de R$265,00 e ainda com 10% de desconto. Com 10% de desconto e leva as duas banquetinhas de brinde. Nesta cozinha leva banquetinha? Nesta cozinha, só na Piemont. Então tá bom. E promoção só até o dia 26, não vamos perder, tá? Você que está vendo a sua pintura, corre aqui. Ô Adelino, e quem quiser uma cozinha, mas não tem pressa na entrega, vocês estão fazendo algum plano especial? Então sim, até em 18 vezes, tá? Se não tem urgência, corre aqui, eu te faço em 18 vezes, um plano super bom. E fora isso, eles podem entregar fora esse plano a cozinha para você até o final do ano, para a sua festa de Natal e Réveillon. É isso aí. Esta cozinha, por exemplo, é a Lorendelano, 10 parcelas de R$229,00. E na compra de qualquer cozinha, você vai levar de brinde um registro de gás. Aprovado pelo Inmetro. Então, para você já levar e ficar aí tranquilo na instalação do seu fogão. Promoção até dia 26, de segunda a sábado, das 9 até as 8, domingo das 10 até as 6, na Eusebio Matoso, 191, que fica em Pinheiros. Avenida Paz de Barros, 956. Na Moca. Avenida Doutor Eduardo Cote, 1215. Que é essa loja aqui na Vila Formosa. E tem também na rua Antônio de Barros, 1014. No Tato a Pé, o telefone 6911-2632. Cozinhas Inteligentes. É isso aí. Cozinhas Inteligentes.